E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo aí de FIFA 16 Ultimate Team em busca da primeira divisão. Galera, não se esqueça de deixar aqui o like favorito para a minha jogação, se não esqueça do canal, se inscreva que mais vídeos aí se viram. Vamos começar hoje aqui a nossa trajetória aqui com o Itaquera FC, galera. Vocês observam que o histórico está zerado apenas com uma derrota, que eu tive que jogar uma partida de draft para montar esse meu time, molecada. Então eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos jogar até tentar, né, chegar a maior divisão em busca da primeira divisão, até porque eu estava jogando lá na minha conta principal e não estou ganhando mais de ninguém, cara. Eu já estou acumulando acho que umas 6 ou 7 derrotas seguidas e os caras falam que tem que vender o time, porque senão a conta vai ficar bugada mesmo, que a EA faz isso para você ser obrigada a trocar o time. Eu não sei, galera. Eu sei que eu não ganho demais ninguém, meu histórico está fudido e eu resolvi começar essa nova série. Galera, não se esqueçam aí de participar do fórum aí que eu participo, o FIFA Sagas, para você postar aí a sua saga aí do modo carreira, técnico, jogador e outros jogos a mais. Visitem o link que estará aí na descrição. Vamos fazer a nossa primeira partida, vamos conhecer o time aqui com Diego Alves, Dedé, Manoel, Azevedo, Rocha, William, Michel Bassa aqui na meia esquerda, Osvaldo na meia direita, Cleiton Xavier de meia, Pato e Osvaldo Cuscuz no ataque, galera. Rage, classificação 75, trozamento 100, vamos jogar na 4-1-2-1-2. Eu vou procurar a primeira partida para a gente testar esse time e ver como que vai começar a nossa série e já volto, galera. Voltamos, adversário encontrado aí, é o galo da praia, cara. Puta, pior que o cara tem... Aí, os uniformes quase igual o meu. Vamos gerenciar o time que eu não mexi aqui ainda. Ele ir pelas pontas, chegar por trás, Walter também ir pelas pontas, chegar por trás, tática da posse de bola, Dedé capitão, falta de perto, Cleiton, falta de longe pode ser Dedé, escanteio Michel Bastos, pênaltis, Pato, capitão Diego Alves. É isso aí, galera. Vamos para o jogo aí. Hold 2, primeira divisão, vamos ver o time do adversário. 4-3-3, variação 2, wait 72, e entrosamento meia 3. Está começando agora, igual a gente. Tem o Kazemiro ali comandando o time, o único ouro raro. E vamos tentar aproveitar, cara. Montamos um time ali, acho que eu gastei 20 mil coisa aí que eu consegui no draft, né? Para não começar zerado. E está valendo. O cara já se complicou ali na saída de bola. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem para trás e bem rápido. Olha, deu um lagzinho maroto aí, hein? Não sei por que deu lag, mas... Está dando umas travadinhas. Olha, lateral do cara gostou do jogo, vem avançando. E aí? E aí? Diego Alves Milagroso. Os caras estão deixando os caras fazer o que querem, velho. Não pode deixar os caras com a bola no pé assim, desse jeito, galera. Isso é louco, tio. Saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Dei o bote errado. O cara deu sorte. Muita sorte. Errou. Boa. Ei, rapaz. O cara está dando sorte e a gente não. Ih. Walter. Perde o gol. O goleiro saiu fechando o vacilo da zaga do cara. E os caras? E a Luana? Complicou pra gente. Boa, dedezão. E agora a bola mudou de lado. Alexandre Pato. Ih. Vai embora, voltão. Olha o gol pintando. É pra fazer. Goooool. É do Itaquerra FC. Pato é o nome dele. O contra-ataque rápido ali, né? Que eu fiz aquele gol de segurança, cara. Eu ia chutar com o Valtão. O Valtão não tem muita velocidade. Mas eu falei, deixa eu pôr ali pro bem da área pra ver o que vai acontecer. 1x0 pra gente. Não estávamos jogando. Não estamos jogando bem, né? O cara deu um carril já no desespero. E Pato só concluiu aí. Walter Garçom. 1x0, hein? Ele não costuma ser Garçom. Porque ele gosta de comer sozinho. Não é à toa que ele ganhou os quilos nos últimos anos. Mas vamos começar a jogar bem, galera. Porque 1x0 não é resultado. Certo. Boa. Cleiton Xavier. Puxou pro meio da área. Bateu pra fora do gol. Não pode perder esses gols, cara. Ih. Ih. Olha. Olha, olha. Marcamos. Fizemos uma pressão. O cara quase entrega a linguiça ali. Márcio Azevedo. Bela jogada. Walter Tanaro esperando o segundo pau. Vai fazer. Goal. É do Itaquera FC. Walter Cuscuz ali no meio da área. Quando era jogada aí 45 minutos no primeiro tempo. Voltão com os cuis. Não perdoou. 1x0 aí pra gente. Uma bela jogada. O cruzamento na medida. Só cutucou pro fundo das redes. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. 2x0 pra gente, galera. Estávamos jogando mal quando ergue o braço do tiozão. Final de primeiro tempo. O Itaquera FC em duas jogadas. Consegue fazer dois gols. E vamos continuar nessa mesma pegada, cara. Talvez eu faça duas partidas. Ou vou deixar essa aqui na íntegra. Deixa aí nos comentários o que vocês querem. Mas como a estreia é de série. Eu quero ver se o pessoal vai gostar. Provavelmente eu faça uma partida só, galera. Até porque eu estou gravando. E daqui a pouco eu já tenho que postar esse vídeo. Então se eu fizer duas partidas. Vai demorar bastante até eu editar. O vídeo vai sair muito tarde, molecada. Olha esses erros aí que não pode. Não pode errar essas bolas, cara. Lascou. Pega, Diego Alves. Faz milagre. Era gol dos caras. Galera, eu não sei se esse time aqui vai aguentar jogar contra aqueles times de divisões mais altas também, né? Tem essa também, cara. Mas eu acho que a gente vai passar só raiva. Sério mesmo. Nossa, isso é falta, hein, juiz. Eu acho que a gente vai passar muita raiva. Ih, vai chegar chutando. Pega o goleiro, rebote. Vem pra câmera, vem pra câmera. Ah, não deu tempo. É do Itaker FC. Foi o Walter, cara. Foi o Walter. Walter Cuscuz, eu acho que é o nome dele, hein. Não deu ainda pra ver a fisionomia do povo, decorar todo mundo. Olha ele aqui, porretado. E Walter Cuscuz, o artilheiro de sempre. Estava no meio da área pra fazer o segundo dele. Foi ele mesmo. Walter Cuscuz. 3x0 pra gente. O Walter joga bola, hein, velho. Até que agora ele emagreceu, né? Agora ele emagreceu. A gente não pode muito contestar. Ih! Ih! Foi embora. Clem do Xavier. É pra fazer. Tocou. Ah, mano. Era pra chegar batendo, meu Deus do céu. Tá brincando já. Saiu, tranquilo. O goleiro não saiu, ia tentar dar uma cobertinha. Mas já tá abusando já do... Tá abusando do placar. Pato. Foi embora. Aí não pega mais. Patio. Ih! Trouxe pro meio. Quer deixar o dele. Bateu. Tira, zaga. É o rebote. Traga o zagueiro. Pra... A gente conseguir... Postar hoje, galera. O time tá pondo velocidade. Ih! Ih! Penetrou. É pra fazer. Perde. É rebote. Meu Deus do céu. Não vai sair o gol do Pato. Tá difícil. Eu nem sabia que Pato jogava bola. Pato e Ganso. Eu nem sabia que Pato e Ganso jogava bola. Ih! Show de habilidade pra passar pelo Marcos. Walter. Ah, meu pai. Talvez também pode sair o hardstrick de Walter aí. Quem sabe. Valtão. Vai fazer. Gol! Vem pra câmera. Gol! Foi pra câmera, Walter. Pede o apoio da torcida. É o hardtrick do Walter Cuscuz. Olha isso. Que tranquilidade. Olha a bola com a bandeira do Brasil. Walter Cuscuz é o terceiro dele. Hardtrick. Tá tranquilo. Tá favorável pra gente. Tranquilo. Diego Alves. Tranquilidade. O jogo já tá bem caminhado pra gente. A tabela vem saindo. Ih! Cleiton Xavier. Vai bater colocado. Pega o goleiro. Bateu de finesse pra ver se surpreendia o goleiro. Cleiton Xavier. O goleiro jogou pra escanteio. Lavei chuveirinho. Michel Bastos. Quem é que sobe? Já era. Saiu pela linha de lado. Olha isso. O cara brigou, hein? Boa. Não, Dedezão. Tira a zaga. Era pra sair estourando ali. Ele foi tão consciente de tocar a bola, cara. Era pra sair no estourão ali. Tira de novo. Estamos pelo acréscimo do árbitro, hein? Estamos pelo acréscimo do tiozão. Tentou o cabeceio. Vamos ver se a gente consegue pegar o pato lá na frente. Ih! Olha, cara. Mas quase foi certinho o passe. Anderson Talisca. Lucas Vazquez. Uma interceptação na hora certa. Ah, mano. O cara deu um carrinho sortudo demais. Mas não ia dar mais tempo pra mais nada. Ergue o braço, tiozão. 4x0 aí. Depois de jogar muito mal o primeiro tempo. 3 gols de Walter aí. Hard trick. É a estreia da série aqui. Roll de primeira divisão, galera. Lembrando aqui, ó. 3 gols de Walter. Ah, o Pato fez o dele, cara. Então tá beleza. Aquele gol que o Walter foi o garçom ali, ó. Deixou o Pato na cara do gol. O Pato deu duas assistências. E também, é... Devolveu o favor para Walter. 549 coins. Lembrando que a gente vai ter que montar ainda um time B. E comprar as cartas de fitness, né. Porque eu só tô com esse time. Então o time vai tá bem cansado. Se vocês apoiam essa galera. Essa... Essa estreia, galera. E essa série. Deixem bastante joinha. E deixem nos comentários aí. Quem a gente pode trazer para os próximos capítulos. Então é isso. Um abraço para todos. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.